Música Estamos de volta com o programa O Melhor da Manhã ao vivo aqui na sua TV Gazeta ERN Olha, hoje vai ocorrer na boate Black White O pré-Réveillon do Samba Hoje, sexta-feira, dia 30 É a noite Promete aqui na boate Black White É na noite, no Réveillon do Samba Inclusive as mulheres das 22h às 23h Não pagam a bebida Skol Você, mulher que você gosta de tomar Skol Você não paga das 22h às 23h Na boate Black White E a entrada é free Tanto para mulheres como para homens A partir das 22h às 23h Então hoje, você que não tem programação Vá ali na boate Black White Em Ponta Negra Na tradicional Rua do Salsa E curta o pré-Réveillon do Samba Com as atrações No lance, autoestima, legal demais e Mick Cheger Então vamos ver agora um vídeo da boate Black White Uma das melhores boates aqui de Natal A Black White é uma das maiores casas de entretenimento noturno do Nordeste Com conceito internacional A Black White chegou à Cidade do Sol Com um projeto inovador Que traz magia, conforto e qualidade dos grandes clubes da Europa E América Latina A Black White promete agradar todos os estilos A pista mais bombada da cidade Tocando todos os sucessos Black White Um novo conceito Aí é a boate Black White Sem dúvida a boate sensação de Natal Vasta a programação Inclusive a partir de agora do próximo ano Aos domingos terá aí uma programação também rica Com samba Então muitas vezes você no domingo não tem programação Você não quer ficar em casa Então você terá a partir deste próximo domingo Dia 8 Uma vasta programação na boate Black White O que é 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 o que